Música Salve galera, eu sou a Thais Fava, eu tô falando aqui da Coach do Shopping Beira Mar que hoje tá trazendo uma convidada mega especial, a blogueira Camila Coutinho, diretamente pro InParadise Galera, eu tô aqui com a Thalita e com a Gabriela, elas que tem um canal no Youtube que tá bombando Thalita, conta um pouquinho pra gente desse canal Então, o nosso canal é o Depois das Onze, a gente começou uns dois anos atrás A gente começou no meu quarto, com o mínimo de espaço E a gente começou a falar, assim, de assuntos que a gente achava que ia ser interessante, sabe? A gente fala de ex-namorado, a gente fala de TPM, a gente fala de mulher, o que elas pensam Então, é um assunto que o pessoal se identifica bastante Nosso canal já tá com um acesso legal, já temos mais de 160 mil inscritos E tá crescendo aí, né? E a gente faz vídeo de humor há bastante tempo, né amiga? A gente trabalha há bastante tempo E acho que a diferença é que a gente é muito amiga Então, o trabalho acaba virando diversão E aí em Paradise, tudo bacana? A gente deseja muito humor E muita paz, amor, saúde, felicidade Não sei, tanta coisa boa Muitos sorrisos pra vocês, tá? Muitos sorrisos pra vocês Muitos così Muitos sorrisos pra vocês